Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2, mais um vídeo de Free For All, jogando de sniper aqui pra vocês. E já somos o First Blood? Não, foi o Second Blood. Porque quem matou o primeiro foi o Shand, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim sobre Shand. Ah, caranca. Caranca foi foda, hein, mano. Beleza. Deixa eu tocar C4 ali. Opa. Ah não, cara, não faz isso comigo não. Nossa, que nubada que eu fiz. Nossa, que nubada, mano. Aqui nubada, aqui nubada, aqui nubada. Beleza. Não saiu ninguém. Imagina se eu salvar um Double Kill, um Triple, sei lá. Que nem aqueles caras da Fez aqui, não sei como. Tem um com mais rasgado que tudo. Porra, mano, tá foda esses caras, velho. Porra, mano. Tem que ir, mano. Enfim, mano. Uhul. Ah não, meu Triple. Ah, vai se foder, mano. Porra, fui burro também, hein, mano. Eu tenho que ser mais rápido. Igual os carinha lá da Fez. Tudo é Fez pra mim, mano. Quem joga Sniper é Fez. A vida, assim, consiste em Fez e ir morrer desse jeito. Porque o cara é Fez. Let's go. Ai, cara do céu, mano. Sério que eu vou perder esse Free For All? Esse Sangel, mano. Porra. Olha, não dá nem tempo, velho. Esse cara é muito bom. Porra. De facada no bagulho errado. Ô, o cara aqui, mano. Campeonando não, velho. Porra, hein. Beleza. 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 Porra. Porra, mano. Como é que... Ah, mano. Na moral, como é que eu erro esses tiros, velho? Na moral, esse jogo é muito conexão, mano. Se eu fosse roxo, eu não teria errado aquele tiro. Tipo esse aqui, ó. Mais cagado que... Que cu de... De mendigo, velho. Mais cagado que cu de mendigo é foda, hein, mano. O cu dos mendigo deve estar mais assado que um... Que um porco assado, velho. Porra, esse cara com essa estanta é foda, hein, mano. Ah, seu bosta. Vai, mata logo. Vai. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia atacar C4 no chão e me matar. Porque eu não ia dar o kill pro cara. Eu sei o cara mais trololou do mundo. Uhul! Triple kill! Ah, não, cara. Foi mal, cara. Não deu. Opa! Choque charge feio, hein, mano. Ah, não, velho. Let's go. 26 barra 10. Peguei uma sequência boa até aqui. Ah, não, cara. Pega a costa, não. Pega de frente, que isso daí sim tu vai me mostrar que tu é homem. Ah, não. Que... Deus do céu. Por que você foda isso? Ah, não. Todo vai me matar. Esse jogo é muito mentira, cara. Vocês viram isso? Isso é louco, mano. Será que dá tempo de fazer uma trolagemzinha? Porra, mano. Quero fazer um silence. Mas tá foda. Ah, não. Para de brincar, vai. Vamos matar esse cara logo, vai. Ah, velho. Eu não consigo brincar, velho. Ah, não, velho. O cara vai me passar, mano. Pronto. Acabei com o bagulho. 30 barra 18. Vou... Galera, o negócio é o seguinte. Treinei primeiro. Já é um bom começo. Tô jogando bem, né? Tô treinando. Tô dando aquelas hard... Radar... Porra, não quer sair o bagulho, velho. Aquelas radar... Porra, cara. Como é que se fala esse bagulho, velho? Os hardscopes. Vamos dizer assim. Aquelas hardadas. Isso. Consegui. É... Tô dando essas hardadinhas, mas... Eu vou conseguir fazer o quickscope legítimo, tá ligado? Sem ser aquele blackscope. Quickscope mesmo. Mirou, atirou e pá, pá, pá. Tá ligado? O bagulho é bem louco mesmo. Galera, é o seguinte. Eu vou procurar mais uma partidinha, beleza? Beleza, beleza, galera? Tá começando mais uma partidinha aqui. E let's embora, galerinha. What? Sabia que tu ia voltar ali. Sou bobo não, rapaz. Cagado de fome. What the fuck? Ah, não, mano. Porra, velho. Tô cagado de fome. Ah, B... Vamos ver esse BRK. Vamos ver. Ó, esses quickscope loucão aí que eu quero fazer, mano. Será que eu... Um dia eu vou conseguir fazer esses quickscope legítimo? Assim, ó. É, mano. O BRK tá assim, hein? Tá que tão, então, meu filho. Free kill, beleza. Porra, me pegou pelo lado, velho. Errei, fodeu. Errei de novo. Aí, onde? Ah, velho. Eu te dou o Ternal, cara. Ternal for to watch. Cara, eu... Ternal for... Ah, sei lá como é que se fala esse bug aí. Doze nesse mapa. Tu tem que ser o bichão mesmo, hein, cara. Tu tem que ser muito lazarento, cara. Tu tem que ser muito lazarento. Não botou a cara? Aí sim, hein. Porra, aquelas luzes atrapalham na hora daqui, ó. Essas luzinhas atrapalham muito na hora daqui, ó, mano. Vamos lá, Hugo. Para de falar, mano. Porra. Skinect vazando. Vazando sua vida pessoal, cara. É, eu tenho... Mano, a próxima vez eu sempre vou olhar praquele canto ali. Eu vou olhar pro meio e já vou olhar pro cantinho ali, velho. Ai, caralho. Bande caçador inimigo a caminho. Ai, meu Deus do céu, mano. Como é que é ruim jogar em mapa grande? Bande caçador inimigo a caminho. Porra, sempre pega a costa, cara. É que, na verdade, galera, eu fico desesperadaço, mano, quando eu vou jogar free fora do snapper. Essa é a verdade. A fominha vai a mil, velho. Pela skill, tá ligado? Isso aqui é o foda, mano. Não consigo matar os caras. Se eu tivesse com um assalto ali, com uma arma melhor, tá ligado? Isso é óbvio que eu ia matar aquele cara. Olha isso, velho. Esse cara joga essas armas metralhadoras. Cagado de fome. E porra. Porra, mano, eu tava em segundo, primeiro, sei lá, quando eu tava. Ah, vou ficar hardando mesmo. Ai, meu Deus do céu, velho. Vou arregar pra minha arminha, velho. É isso que eu tô falando, meu bem. É disso que eu tô falando, caralho. Vocês vão te caçar. Nossa, essa, essa, essa... Essa frequência de kills aqui foi doida, hein, mano? Essa sequência. Aí, pelo menos, estamos no terceiro, né, velho? Pelo menos. Ah, os caras estão tentando... Como é que se fala? É trick shot. É só eu começar a dar aquela hardadinha violenta que eu começo a ganhar. Impressionante. What the fuck? Como assim, jogo? Eu devo estar muito cagado de fome. Caralho, essa aqui... Meu Deus. Vai, vamos, então. Porra, velho. Ah, pelo menos eu cheguei perto, né? Vamos entrar na onda do cara? Imagina só, velho, se eu faço uma coisa dessas. Vai, vamos lá, vamos lá. Sou muito entornado, mano. Na moral. Como assim, velho? Eu não tô entendendo. Baixas, 29 e 24. Sei lá, velho. Ô, louco, hein, mano? Uma só eu que tô com três barras, velho. Eu e o Neo... 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 Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, agora o vídeo Road to Trick Shot ao vivo. Vamos deixar o seu like aí, que daí sim vocês vão me apoiar pra mim fazer essa série. E deixa aqui nos comentários ideias pra séries nos próximos vídeos. Que é isso aí, galera. Muito obrigado. Vamos tentar atingir 300 likes nesse vídeo. E, velho, a Box YouTube tá me trolando realmente demais, velho. Então, vamos deixar o seu like aí, quem que vê esses vídeos. Compartilha pro teu amigo, se ele não viu o meu vídeo. Sei lá, passa aí no canal pra ver os últimos três vídeos também, que é muito importante isso daí. E é isso aí, mano. Meu Paypal aí... Meu Paypal. Puta que pariu, velho. Meu Patreon tá aí, velho. Pra quem quiser fazer qualquer doação, tá aí. Qualquer doação é sempre bem-vinda. Então, é isso aí, galera. Lembre-se de passar aí no canal pra ver os últimos três vídeos. E, mano, não tem mais nada pra falar. É isso aí, galera. Valeu, falou. Até a próxima.